Voltamos a apresentar Vem Pra Pista Vem Pra Pista Canal DJ, o som que você vê Já estamos de volta, Canal DJ, o som que você vê Esse é o programa Vem Pra Pista Ó, isso aqui é o outro lado do Pop It to Self, cara Que louco, é Cara, rock and roll total Seguinte, lembrando que é o oferecimento aí De RMAZE Studios Também TH Agence E, peraí, peraí E agora sim Virtual Music Iluminação Profissional Quer comprar iluminação com o melhor preço As melhores formas de pagamento E receber em qualquer lugar do Brasil Acessa aí Virtualmusic.com.br Virtualmusic.com.br Tá bom? Esse é o nosso oferecimento Delzinho, ó, no final desse bloco também Teremos mais um CD, tá? Legal E aí, Cris Vamos fazer mais um setzinho pra galera Aí o pessoal no chat tá bombando E... Que que você vai tocar aí? Vai abrir com o quê? Vai abrir com Inner City Vambora Manda brasa então, Cris Manda brasa então, Cris Manda brasa então, Cris Manda brasa então, Cris Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Fala, Fala, Fala 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?